Tocou-me, Jesus, tocou-me E em paz elegeu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Põe a letra pra gente Tocou-me, Jesus, tocou-me E em paz elegeu meu coração Se tiver mais alguém, venha Aproveite, aproveite Pode ser a última oportunidade da sua vida Não despreze, Criador Tocou-me, Jesus, tocou-me Altemado por um beijo Ó, quão triste eu Até sentir a mão de Cristo Tocou-me, Jesus, tocou-me Tocou-me, Jesus, tocou-me Tocou-me, Jesus, tocou-me, Jesus, tocou-me Quem quer ficar pra vigília aqui? Seria tão bom Desde que encontrei a Cristo E sentir seu belo amor Tocou-me, Jesus, tocou-me, Jesus, tocou-me Tocou-me, Jesus, tocou-me Tocou-me, Jesus, tocou-me De paz elegeu meu coração Quando o Senhor, Jesus, tocou-me, Jesus, tocou-me Jesus, tocou-me, Jesus, tocou-me Livrou-me da escuridão Oh, 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 oh